Família Palestrina, quando surge boa noite ou bom dia, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Boca. Chegou agora, peço a sua inscrição e o seu like e o seu comentário, é muito importante para entender a opinião de todos vocês. Vamos falar muito de Palmeiras e São Paulo, até um pouco de Palmeiras e Botafogo também, mas antes de mais nada, fica aqui minha homenagem ao maior comunicador de todos os tempos que foi embora hoje, o Silvio Santos, eu não sou um profissional da área da comunicação, vocês sabem disso, mas querendo ou não, eu estou aqui fazendo vídeos, então eu me comunico mesmo sem ser um profissional e a referência que o Brasil inteiro tem, infelizmente se foi e a vida é essa, 90 e poucos anos de idade, viveu uma vida inteira, uma vida de muito sucesso, então muita paz ao Silvio e força aos familiares. Vamos lá, Família Palestrina, Palmeiras e São Paulo é o choque rei no Allianz Parque e a pergunta, que não quer calar, eu quero entender a opinião de vocês nos comentários, não só a opinião, mas o porquê, não me venham com sim ou não, sim ou não é coisa de enquete, argumentem nos comentários, Palmeiras deve ir com força máxima enfrentar o São Paulo ou não? Vamos questionar isso aqui e colocar as opções aqui nesse vídeo para vocês, lembrando que o Palmeiras está sem o Murilo suspenso, beleza? E o Palmeiras, se a gente for pensar que o Palmeiras está jogando com três zagueiros, essa opção já cai por terra, né gente? Porque se o Palmeiras jogar com o Naves, Vitor Reis e Gustavo Gomes, a gente não vai ter um zagueiro reserva, né? Tem o Benedetti da base, eu sei disso, mas dos zagueiros que estão jogando já pelo time profissional, a gente não vai ter um zagueiro reserva. Então, no meu entendimento, jogar com três zagueiros, no meu entendimento, cai por terra, tá? Aí vocês perguntam para mim, pô, Boca, tá legal, no meio dessa resenha toda, você acha que o Palmeiras tem que titular ou reserva? Me fizeram essa pergunta no GE e eu fiquei com dificuldade para responder, mas aqui eu vou responder depois de pensar muito. Com exceção ao Estevam, por quê? Tá voltando de uma lesão um pouco mais chata? Eu colocaria o que o Palmeiras tem de melhor contra o São Paulo, essa é a minha opinião. Ah, Boca, você fala isso agora, mas aí se alguém se machucar, você vai falar por que escalou? Não é dessa forma, gente. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Apesar da nossa prioridade ser na quarta-feira, esse domingo contra o São Paulo é muito importante por alguns motivos, eu vou colocá-los aqui para vocês. É um clássico e ganhar um clássico desse é bom demais. O que vai motivar o torcedor palmeirense, gente, e o que vai motivar os jogadores, o Abel, para chegar a quarta-feira e vencer o Botafogo é coisa de outro mundo se a gente for bem contra o São Paulo. Imagina entrar contra o São Paulo no Allianz Parque e de repente a gente mete um 3x0 no São Paulo. Como é que vai ter o teu ânimo? E por isso que eu acho que uma força máxima é bom demais, é necessário. Aí tem uma outra pergunta que eu coloco para vocês, né? Qual é a força máxima do Palmeiras? Eu problematizei isso na última live, não sei quem estava aqui na última live. Inclusive, compareçam nas lives, venham ao vivo aqui comigo. Eu falei, qual é a força máxima do Palmeiras? Porque até então eu achava que a força máxima do Palmeiras hoje, hoje em dia, seria com o Caio Paulista pela lateral esquerda e não com o Vanderlan. Na ausência do Mike, seria com o Marcos Rocha e não com o Giai. E não foi o que aconteceu no último jogo. Qual é a força máxima do Palmeiras? Então, eu enfrentaria o São Paulo com o Everton, Marcos Rocha ao invés de Giai, Gustavo Gomes e Vitor Reis, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga. Lá na frente a questão, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Esse é o meu time. Qual é o time de vocês? Responde para mim. Vale entrar o Lázaro? Eu estou me decepcionando muito com o Lázaro nesse momento, apesar da maioria de vocês não gostar do Rony. O Dudu parece que não tem condição de jogo, pelo menos é o que se fala lá. Precisa readquirir um condicionamento físico. Mas esse é o time que eu colocaria. Agora tem aqui uma possível escalação do Palmeiras, mediante ao que o GE cobriu. Estou olhando na minha cola aqui para vocês. O Palmeiras fechou a preparação e parece que o Palmeiras vai mistão contra o São Paulo, tá gente? Parece que a escalação do Palmeiras é... Parece, hein? Parece. Não tenho certeza. Isso é o que o GE apurou. O Everton, GIO Rocha, Naves e Vitor Reis, parece que o Gustavo Gomes é banco. Vanderlan, Fabinho, Rios e Maurício. Lá na frente, Felipe Anderson, Lázaro e Rony. Parece que é um time misto. Vamos lembrar de algumas coisas. O Palmeiras jogou quarta e o São Paulo jogou quinta pela Libertadores. O jogo é domingo. O São Paulo tem menos tempo de descanso. O São Paulo tem menos tempo de descanso. Aí você pensa assim, pô, o São Paulo vai misto. Só que aí para a Libertadores, agora na semana que vem, o Palmeiras joga quarto e o São Paulo quinto. O Palmeiras vai ter menos tempo de descanso. A real é que eu acho que os dois times vão misto. É intuição. É feeling. Não é informação nenhuma. É feeling. Para mim, não tem essa. Para mim, o Palmeiras tem que titular completo. Para já, mano, entrar num outro espírito contra o Botafogo, mesmo sendo a nossa prioridade. Beleza? Está aqui a minha opinião. Avante palestra a todos. Não se esqueça de passar lá na KTO, que você tem 20% de bônus com o meu cupom BOCA. B-O-C-C-A. Não sei se vocês gostaram da minha análise, da minha opinião, mas a opinião de vocês é fundamental. E eu conto aqui nos comentários, além do seu like. Beleza? Avante palestra. Tamo junto. Vejo vocês amanhã. Para cima. Tchau. Tchau.